Olá então continuar até zerar Netroid Dread será que tem alguma coisa aqui mano peraí E aí e não e eu peguei o tiro fecho de plasmas eu acho que eu peguei tudo que tinha naquela área ele pôr umas coisas para trás mas depois eu tenho que ajeitar essa tradução tá meio bugada tem coisa que não aparece não e tem uma atualização já dela o caminho certo quando tem cutscene é porque tá no caminho certo olha lá o parasita ressuscitou ele será que ele ficou do mal mano o pior que eu acho que ficou olha lá e ele vai religar os bichos mano que sacanagem porra ele ressuscitou do mal mano oi 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 Porra? Ah, vai se... Pudê... Porra, vai tá cheio daquele robô maldito, velho. Fugado, sacanagem, mano. Vai, já tá aqui já velho. Começou já a putaria desse bicho chato, mano. Fugado, sacanagem, mano. Fugado, sacanagem, mano. Vai, sobe. Ah, ele me congela, mano. Que filha da puta, mano. Caralho, esse é pior que os outros, meu irmão. Caralho, desgraçado, mano. Na hora que eu ia passar na porta, tem que ir. Foda-se, bicho. Tem gente que fala, ai, a parte mais legal é fugir do robô. Vai tomar no cu. Vai ser masoquista assim na puta que pariu. Para ver elas. Vai, sobe lá. Vou apagar a lateral do robô. Vamos lá. Vai, sobe lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Basicamente é isso Bom, dois pulos ajuda, né, mano Bom, dois pulos ajuda, né, mano Ué Agora eu consigo ir aqui Bom, dois pulos ajuda, né, mano Ixi, lá vem Ah, começa não Não, não, não Não, não, não Ah, que isso, mano Vai roubar pra ser preso, mano Que ladrão, mano Calma, calma Ah Ah, aqui tava aquele outro Que chato, mano Que chato, mano Porra Chato pra caramba Não, não, não Não, 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 não O pulinho é ruim de acertar, hein Caraca, mano Ah, caralho Não, 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 não Agora, mano Pra onde eu tenho que ir, velho Será que eu tenho que subir aqui, cara? Não, 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 não horrível esse bicho nada a ver cara foda que eu não sei para onde eu tenho que ir mano pode ser para cá soltar tudo cara 20 kill eu odeio fugir desse bicho na moral mesmo aqui é isso eu tava invisível cara caralho vai tomar no cu mano que bicho ridículo velho porra é muito chato essa parte cara não gostei dessa parte nesse lugar vai ficar fugindo é o caralho meu irmão não adianta nada ficar invisível cara aí já me congela vai vai ah que isso aqui distância mano o que é isso por detrás da porta velho sobe sua piranha porra cara eu odeio esse bicho vai tomar no cu velho que bagulho chato cara não adianta amarilha não adianta tirar não se puta foda mano e aí lá vem ele de novo mano e aí e aí e aí e aí e aí e aqui ó com essa porra aqui agora eu mato esse vagabundo filha da puta vou matar ele com prazer mano vai se fuder é a gente esc Una si velho mesmo agora é o fruta cara agora eu mato esse corno e aí e aí Ele é muito chato, mano. Odeio enfrentar esse bicho, mano. Ridículo. Ele é ridículo. Recarreguei a arma pra matar ele. Agora esse corno vai ver só que é bom pra tosse. Eu acho que esse é o último, Marília. Cadê ele? Tá aqui em cima, mano. Corre. É até assim, ele é chão. Ele é chato, mano. Ele tá vindo daqui de cima, velho. Olha que desgraçado. Olha que desgraçado. Olha que desgraçado. Olha que desgraçada. E aí... Táque desgraçada. hem com dagen. Que desgraçado! Vem agora, lixo Morre, seu bosta Vai tomar no teu cu Lixo chato, mano Espero que seja o último dessa praga, velho O que que eu peguei aí de bom? Pício de gelo Aí sim Tá, tem um monte de coisa pra cá pra abrir com esse míssil de gelo, mano Abri um caminho ali também Ok Ok Tá, tem um monte de coisa pra abrir com esse míssil de gelo Tá bom, Fernandão, vai lá, mano Tá bom, Fernandão, vai lá Tá bom Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado aí pelos beats, meu camarada. Tamo junto, velho. Valeu a moral mesmo, hein. Vai direto aqui. Tchau. É, eu fiquei uns 3, 4 dias sem fazer live, Kami. É a maldita da preguiça. Rapaz, tá uma chuvinha boa aqui que não dá vontade nem de sair da cama, tá ligado? Só ir trabalhar, voltar pra casa e ficar na cama. Trabalhar, voltar e ficar na cama. É igual puta, só quero ficar na cama. Tchau. Tchau. Tá foda, Kameride. E a preguiça tá foda. Caralho. Tchau. Espero que não seja bugado o diálogo. Esta área ferene parece ter sido um santuário, os malquins conduziram cerimônias espirituais e rituais aqui, agora tudo está em ruínas, provavelmente foi destruído no caos após a chegada do X, isso corresponderia ao que QuietRobe disse, eles a transformaram em uma colmeia, eu também detentei a presença de um X excepcionalmente poderoso, lembre-se de que MMS nesta área poderia haver através de terreno e atordorar alvos com tiranelha, porra tem outro robô daqui, ele vai tomar no cu, tenha cuidado Samus, porra. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL